Olá pessoal, quem fala é o Patrick Formosinho e hoje eu vou trazer mais um vídeo para vocês. Bom, hoje eu vou estar mostrando um machado AX da Simo. Cara, um machadinho bem bacana e bonito pra caramba, né? Já tinha comentado aí nos vídeos anteriores e hoje eu vou fazer o review dele pra vocês. Essa é a embalagem que vem com o machado. Eu já tirei, já usei, né? Mas botei aqui de novo pra mostrar pra vocês. Umas especificações ali. Machado AX, aço carbono, sai o 1075, com dureza entre 46 a 48 HRC. Pintura texturizada, tá? Com fosfato de tricatrônio, tá? Pra poder deixar aí um pouco mais resistente, né? E a bainha também feita em couro legítimo. Essa é a bainha do machado. Agora vamos para o machado, né? Cara, esse aqui é o machado. Bonito pra caramba, né? Bem interessante esse machado, tá? Aqui as algumas especificações dele, o desenho dele, tudo. A pintura bem bacana também, ó. Desenho aqui, informações da Simo Cutelaria, né? Uma empresa aí brasileira fabricando machado. Isso é bem interessante. E esse é o machado. Cabo de madeira, tá? Cabo em jatobá aí. Ó, machadão bonito, né? Bonito pra caramba esse machado, cara. Então, bora mostrar as partes dele. Primeira coisa bem interessante de mostrar é que aqui, ó. Ele tem um recorte que além de aliviar um peso dele, ele tem algumas chaves aqui, ó. Sabe a chave sextavada aí que a gente vira e mexe precisa, né? Pra abrir alguma coisa. Ele tem, tu consegue vir aqui, tem um parafuso ali sextavado, tu vem, coloca no parafuso e usa pra abrir ele. Tem os tamanhos 16, 17, 19, 20 e 22, cara. Isso aqui cabe, tá? Eu fiz o teste. Cabe na chave da... Naquele parafuso da roda da moto. Então, cara, porra, bacana pra caramba, né? Machadinho aí não custou nada e os caras fizeram ali um recorte. Vem também com essa bainha de couro. Essa bainha aqui, ó. Pra proteger o fio. Ó. Abra aqui. Pronto. Consegue proteger o fio dele. Cabo em madeira jatobá, como eu falei pra vocês. Ó, vou mostrar bem de pertinho. Perfil do machado. Full tang. Ó. Fora, fora, tá? Não é... É... Soldado, não é espiga que vai quebrar isso aqui. Não quebra, né, cara? É aço carbono. Então, pra tu quebrar o machado desse aqui, tu tem que ter usado de maneira errada, né? Aqui ele tem um passador, tá? De fiel. Serve quase, né? Como um quebra-crânio aí. É... Não é muito grande, né? Mas serve. Pô, e querendo ou não é aço carbono, então é bem forte. E ele tem três tipos de pegada também, ó. Tu pode pegar no machado. Por aqui. Ó. Vou mostrar mais de longe pra vocês terem uma noção. Consigo usar ele por aqui, tá? Então, ó. Pra mim, copiar com mais força, né? Pra usar o peso do machado. Consigo pegar mais pra frente. Então, eu já tenho uma precisão um pouquinho melhor. E eu também consigo fazer um trabalho mais preciso com ele. Eu consigo segurar aqui, ó. Tá? Ou aqui assim. Ou tu pode pegar aqui. Então, eu consigo segurar aqui. E lá, hein? Fazer um trabalho, né? Fazer alguma coisa ali, um entalhe. Alguma coisa do tipo. Eu já usei esse machado, tá? Assim que chegou, eu já usei ele. É... Eu cortei um pezinho de limão. Que tinha aqui em casa. O machado veio bem afiado. Bem afiado mesmo. E eu cortei um pé de limão. Tá? Só usei pra isso. Ó. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Os dentes aqui dele. Tá? A afiação. Não sei se vai dar pra ver aqui, ó. Ó. Mas ele abriu uns dentes, ó. Aqui. Aqui. Ó. Aí tu vai pensar. Cara, mas tu cortou pedra. E pior que não, cara. Foi só um pezinho de limão, tá? Então, assim. Ele veio bem afiado. Mas no primeiro uso que eu tive dele, não pegou em pedra. Não pegou em nada, cara. Só um pezinho de limão fininho. E ele já abriu esses dentes aqui. Então, isso aqui me deixou um pouquinho decepcionado, né? Esse aço aqui eu achei que... Realmente tinha sido um aço mais forte pra um machado. Cara, se for pra cortar papel ali e tal. Beleza. Veio uma afiação bem... Bem bacana, né? Agora com os dentes eu não sei se vai... Se vai fazer, né? Mas... É que agora os dentes ali estão... Ele veio afiado, tá? Eu fiz o teste e ele veio afiado. Ele até corta. Então, assim. Pra um trabalho preciso... Beleza. É um machado bacana. Né? Mesmo com os dentes ali, ó. Ele ainda tá cortando. Mas agora, assim. Pra tu... Pra tu usar um pouquinho mais bruto... Ele não tem uma dureza tão boa, né? É isso que é o problema desse aço, tá? Como eu falei, é um aço carbono. O aço carbono é duro, né? Só que é um 1.075. Ou seja, ele não é um aço com uma dureza tão grande. A dureza dele é de 45 a 47 só. Se tu for olhar, tem canivete, cara. Que chega a 58 de dureza. E esse machado só tem dureza de 47 no máximo. Então, ou seja, é um aço muito mole, né? Não ficou com uma dureza tão boa. Isso aqui eu achei um pouco prejudicial pra ser um machado. Como vocês podem ver aqui, ó. Ó, olha os dentes que tem aqui, ó. Ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar bem de pertinho. Ó. Tá vendo aqui, ó? Deu um dentezinho aqui, dentezinho ali. Olha aqui. Olha como ficou aqui. Isso no primeiro uso. Tá bem afiado? Tem uma afiaçãozinha pequenininha aqui, tá vendo, ó? Se eu tivesse deixado um pouco mais bruta essa afiação aqui, um pouco maior, talvez ela não fosse estragar tão fácil. Então, assim, ficou um machado super afiado, tá? Pra trabalhos aí, dependendo do teu tipo que tu vai usar ele, tranquilo, né? Ele é leve, tá? Ele tem 500 gramas, ou seja, meio quilinho só. Então, tu consegue levar na mochila muito de boa. A pegada dele, não tendo reclamar. A pegada desse machado é muito boa. Quando eu cortei a árvore, ele cortou super fácil. Tá? Isso eu não posso reclamar. Ou seja, tem uma afiação muito boa. Eu bati na arvorezinha, cara, uma árvore pequenininha, tá? Era um pezinho de limão que tava no início. Ou seja, dei ali umas duas batidinhas, já cortou. Super de boa, né? Usei ele... Acho que eu bati ele 3, 4 vezes no máximo ali pra tirar todo o pé. Super de boa. Porém, abri os dentes, né? Então, isso é bom porque vem bem afiado. Porém, também é ruim porque tu mal vai usar e já começa a dar uns dentes. Tá? Então, não sei se foi o meu. Ou que por um acaso veio assim, com um aço muito mole e numa batida, numa arvorezinha já abriu esses dentes. Ou se é a característica realmente do aço, né? Porque é um aço com 47 no máximo de dureza, sendo que um canivete aí chega a 50 e poucos. Né? Eu acho que poderia ter botado um aço que chegasse com uma dureza pelo menos um pouco maior aí. Ah, mas fica mais fácil de afiar com um aço com uma dureza menor. Sim, mas aí cada vez que tu usar, tu vai ter que afiar, né? Como foi o meu caso aqui agora. Então, eu não afiei ele ainda, tá? Nem fiz questão de afiar. Quis mostrar pra vocês, pra vocês verem, né? Senão vocês vão comprar o machado, vai usar, daí na primeira usada lá o machado dá um dente e aí tu vai vir reclamar. Então, como eu falei, eu não ganho nada, tá? Não tô ganhando nada pra isso. Consegui um cupom de desconto pra vocês, mas eu não ganho comissão pra vender. Então, a minha opinião é sempre a sincera, né? Como você já conhece aqui do canal. Sempre uma opinião sincera. Eu acho que tinha que ter sido um laço um pouco mais duro, beleza? Então, daí fica a critério de vocês aí. Se é pra um uso mais leve, tranquilo, mas entenda que ele não é. Dependendo do uso, ele já vai te deixar um pouquinho na mão, na minha opinião. É 4mm, então isso é bem grosso. Aço carbono, né? Ele tem... Cara, é forte, tá? Assim, tu não vai conseguir quebrar ele. Mas ele é um laço mais mole. Então, tu não quebra, porém ele vai dar uns dentezinhos, né? Isso pra afiação acho que é um pouco complicado. Ainda mais se tu tiver só com ele na mochila. Já pensou? Tu vai usar, daí dá os dentes. Aí tu vai ter que afiar, mas tu não tem nada pra afiar ali na hora, né? Então, o meu intuito dele era até... Eu até ia deixar na mochila. Era um machadinho aí que eu ia deixar na mochila. Porque, cara, ele é levinho. Eu consigo levar ele bem de boa, né? Posso até pendurar ele no meu cinto aí, ó. Posso pegar, pendurar na lateral aí do meu cinto. Posso pendurar na mochila. Posso colocar dentro da mochila, tá? Ele cabe dentro da mochila, ó. Trinta e dois centímetros, ó. Ou seja, quase uma folha sulfite, né? Uma folha sulfite aí tem vinte e nove. Ele aberto aí tem trinta e dois centímetros. E quinze de largura. Cara, tu consegue levar ele tranquilamente numa mochila, né? Faz o trabalho um pouquinho mais bruto de que uma faca, certo? Só que tem esse pequeno probleminha ali, né? Dependendo da utilização. A faca pode ser o mesmo aço. A faca, realmente. É pra cortes, né? Tu não vai usar tão brutamente. Aí um machado já vai usar um pouco mais bruto. Aí tem que cuidar pra ver se não vai dar dente no teu também. O meu, no primeiro uso, deu esses dentes. Tirando isso, eu achei um machado bem bonito. O design deles é bem interessante. A proposta é bem interessante. Só acho que tem que ter um aço um pouquinho melhor. Tranquilo? Quem quiser, entre na descrição. Vou deixar o link, né? Vocês olham lá. Tem o cupom, como eu falei, cupom MUNDOEDC. Dá vinte por cento de desconto. E tem como personalizar também. Na verdade, acho que é quatorze e noventa reais. Quatorze e noventa, né? Quinze reais ali. Tu consegue gravar o teu nome também dele. Consegue fazer uma personalização ali, tá? Então, dê uma olhadinha aí. Veja mais reviews também, né? Veja bastante opiniões aí pra não se basear sempre em uma opinião. Tranquilo? Espero que tenha gostado, pessoal. E até o próximo vídeo. Valeu!